Uma saudade a mais, uma esperança a menos Quem importa na vida de quem, no silêncio das noites serenas Procura esquecer alguém, uma saudade a mais Uma esperança a menos, não dá conforto ao coração Que vê ao longe os acenos de uma felicidade Mera ilusão Sentimos tanta tristeza Ao recordarmos de alguém E sofremos sem ter a certeza Se distante nos lembram também E o destino Que a tudo assiste Vai sorrindo dos tristes acenos Ele sabe que a vida consiste Numa saudade a mais Numa esperança a menos Deixado Amém Amém Amém.